Salve galera, voltamos aqui com o segundo episódio da nossa saga de Zelda Ocarina of Time, ou The Legend of Zelda Ocarina of Time. E hoje nós acabamos de terminar ali a árvore, a Deku, e hoje a gente vai completar mais missões. A árvore falou pra gente ir lá pro castelo falar com a princesa Zelda. Nossa, que copis. E agora a gente vai conhecer a Zelda. Então vamos lá. Agora vai passar uma pequena cena aqui. Ela vai ser importante também, mas eu vou pular. Essa aí é uma cena importante, onde ela dá a Ocarina para o Link. E aí a gente tem a nossa primeira Ocarina do jogo. E vamos lá. E é isso aí. A gente saiu aqui, um dos lugares muito importantes aqui do jogo, que é Heronfield. Que é essa parte gigantesca aqui, a maior parte do jogo, se eu não me engano. Onde dá acesso a maioria dos... maioria não, a todos. Praticamente todos. Ah, eu odeio essa... vou pular essa coruja chata. Beleza. Beleza. Como eu tava falando, dá acesso a todos os lugares aqui. Nossa. Este... este território aqui. É gigantesco. Aqui a gente vai conhecer vários... vai conhecer não, vai ter... é, aqui vai dar acesso a vários lugares legais. E... vamos lá no castelo. A gente pode ir em vários lugares agora, mas... acho que o castelo agora é o mais importante. Vamos lá, que aqui o problema é que fica a noite. Eu... Eu não me acostumei ainda com os botões. Ah, não! O sol tá descendo. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Ih, não vai dar tempo. Vai, corre, corre, corre. Se liga ali na entrada do castelo o que vai acontecer. Fica de olho. Vou conseguir, vou conseguir. Não! Fechou a porta. Fechou a porta, acabou. Sabe que isso é um bicho estranho. Bem, eu vou me acomodar em algum lugar. Oh, cadê a nossa ocarina? Aqui a nossa ocarina mágica. Eu sempre equipo ela aqui no canto. Vamos encontrar um lugar pra passar o tempo. Aí, voltei galera. Tá ficando dia aqui. Eu dei um corte, né? Só pra esperar ficar... Ficar dia. E o castelo... Aê, o castelo está abrindo as portas para nos receber. E vamos lá. Vamos continuar. Esse castelo é dividido, né? Por algumas partes aqui, onde a gente vai passando. E muda um pouco o ângulo da câmera, né? A gente tem que passar por tudo isso. Opa, deu um pulo. Opa, essa menininha... É importante... Depois. Então, vamos lá no castelo. Beleza. Esse é o castelo... Da Zelda. A gente tem que falar com ela. Bom, eu tive que fazer um corte de novo. Por causa dessa maldita coruja. Eu odeio essa coruja. Mais do que a... Mais do que a nave. Então, como é que faz? A gente tem que entrar no castelo. Só que o castelo está totalmente fechado. E esse carinha não deixa a gente passar. Então, a gente vai dar... A gente vai... Pular o muro do castelo. Se eu não me engano, era por aqui. Vamos ter que entrar escondido. Isso aqui é um negócio, é um bio. Você fica sabendo as horas. Beleza. Bom, tem um soldado ali. Então, a gente vai pular aqui. Tomara que seja isso. Eu não lembro direito. Vamos lá. Temos que falar com a... Bem, essa é ocarina. Depois eu mostro pra vocês direitinho. É que agora eu apertei o botão errado por causa da câmera. Eu não tô vendo se tem soldado na frente. Como é que mexe nessa câmera? Aê. Opa, ali vai ser importante também. A gente tem que passar aqui sim. Tem que o soldado ver a gente. Vamos aqui, vamos aqui. Não vem, não vem não. Não vem não. Não vem não. Ai. Ah, não. Ok, eu ia tentar de novo, mas apareceu a menininha aqui. E ela vai ajudar a gente bastante. Ela vai dar um item pra gente entrar lá no castelo. A gente ganha um ovo estranho. Que a gente vai usar daqui a pouco. Beleza, agora vamos lá. Eu tenho que fazer o caminho correto aqui. Dessa vez eu não vou errar. Vamos lá. Falando nisso eu vou deixar o ovo aqui na mão. Cadê o ovo? Aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que passar mais pra cá. Como é que eu ando assim? Aê garoto, passei. Pera aí, pera aí. Não fica a noite não. Será que eu tô indo pro lugar certo? Acho que sim. Tem uma luz na minha cara. O problema é que a noite dá zica aqui. Eu não lembro. A gente dá a volta aqui sem os guardas verem. E sobe aqui no lugar certo. Que é meio pro meio aqui. Ok. Vamos correr. E pular. Agora a gente pula aqui na água. E passa por aqui mesmo. Pros guardas não verem a gente. Vamos matando. Beleza. Agora a gente sobe. Ok. Ah, lembrei deste lugar aqui. Tem uma coisa secreta aqui. Que é um bug do jogo. Eu mostro bem mais pra frente. E tem esse problema aqui, ó. Esse cara tá dormindo. E tá impedindo a gente de entrar no castelo. Porque a entrada é ali, ó. Ali onde tem aquela... Aqueles triângulos ali. Aquele símbolo. A gente vai entrar por ali. Pra isso a gente tem que empurrar essas caixas. Só que tem um cara dormindo ali. E como é que a gente vai acordar ele? Com este item. Esse ovo, ele tem que crescer. Ele tem que crescer, não. Ele tem que chocar. Pra aparecer a galinha e a gente acordar ele. Nossa, já tá ficando dia. Beleza, melhor ainda. Vamos deixar tudo certinho aqui. Na posição. Aê, olha só. Cresceu. Cresceu. E virou galinha. Ô, como é que eu... Pera aí, como é que eu... Aqui é o que eu tenho pra você, rapaz. É, mano. Com essa galinha a gente despertou ele. E ele já pode ir embora. Pode ir, rapaz. Vai embora. Sai do caminho. Daí ele fala, né? Que ele é dono do rancho e tal. Vamos acelerar. E ele sai correndo. Agora que ele saiu, a gente vai alinhar aqui as caixas. Pra poder entrar no castelo. Vai ter realmente muita história no meio do jogo. Não, não é pra você subir, rapaz. E eu vou cortar. Eu vou deixar só o gameplay mesmo. Se vocês quiserem ver a história realmente, vocês... Vem, joguem o jogo. Que é excelente. Quando faz esse barulhinho... Tá tudo certo. Vamos lá. Vamos entrar no castelo. Beleza. A gente entrou pelo lugar aqui. Meio estranho, né? Porque a gente não é bem-vindo. Então... Agora a gente vai ter que dar olé em meio mundo aqui. Pra poder chegar lá. Pra falar com a Zelda. Não, não. Pera. E eu já tô fazendo coisa errada. Beleza. Aqui tá meio escudo. Uma coisa... Eu uso meio escudo. Vamos lá. Ok. Passamos pela primeira parte. Aqui está a segunda parte. Aqui tem dois soldados. Passamos tranquilamente. Aqui eu passava por baixo. Eu não sei porque eu tô passando por cima. Nossa! Corre! Não, não tem saída! Não, não me vê, não me vê, não me vê. Não me vê, não me vê, não me vê. Beleza. Tipo, se a gente for visto, a gente é jogado pra fora do castelo. Não é nem pra fora desse lugar aqui. Nossa! Aqui é uma porcaria. Peraí. Vai pra lá você. Isso. Ah, não. Outro vai vir também. Bom, vamos esperar um pouco. Beleza, galera. Agora vai ser a nossa hora de sair voando. Opa, calma, calma, calma. Beleza! Corre! Corre! Aí! Passamos mais uma parte. Pô, sai seu guarda. Não, não olhe pra cá, não olhe. Nessa! Tem outro ali. Vai, fica aí, fica aí, fica aí. Não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá. Vai pra lá, vai pra lá. Pô, não, você não pode parar no meio. Você tem que ir pra lá. Vai, cara, vai pra lá logo. Vai pra lá. Aí, aí, vai, vai, vai. Não, 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 não. Passei, passei. Aê, garoto. Pronto. Agora vem muita história aí pela frente. Muita história. Aqui a gente vai conhecer a Zelda. Eu vou pegar só uns trechos importantes pra mostrar pra vocês. Esta é a Princesa Zelda. O motivo de tudo. Beleza, galera. Depois de três dias de história aqui que ela contou, ela deu pra gente uma carta. E a gente vai ter que entregar essa carta pra entrar em um lugar. Ah, tem mais história ainda. Antes eu quero mostrar isso daqui que meu primo me mostrou uma vez. Como é que olha? É. Tem que primeiro aprender a usar a câmera pra depois mostrar pra vocês. Beleza. Olha lá o Mario. Tem uma foto do Mario ali e da Princesa. Da hora. E o garoto caiu um diamante muito louco. Beleza. Essa aí é a Impa. Eu vou pôr mais história aqui e já volto. Agora ela vai ensinar pra gente uma das canções mais importantes do jogo. E agora eu vou mostrar pra vocês a Ocarina, como é que ela funciona. É só a gente apertar os direcionais e a gente toca. E assim a gente aprende a música. E assim a gente aprende a música. Beleza. Beleza galera. A Impa ensinou pra gente aquela música e falou pra gente ir lá naquela montanha lá, falar com a galera lá. Só que antes eu lembrei que a gente precisa, antes de ir pra lá, a gente precisa de uma canção. Precisa aprender uma canção nova. A gente já sabe a música da Zelda, né? Então a gente precisa de uma outra música ainda, pra gente entrar lá no... Pra... Pra... Ih, eu não lembro o tempo de fazer. Eu sei que precisa da música pra gente ir pra lá. Então a gente tem que aprender essa música lá com aquela menininha lá, que eu esqueci o nome. Que deu a Ocarina pra gente. Então a gente vai voltar pra... Pra Kokiri. E vamos... Descobrir... Descobrir não. Encontrar ela. Pra aprender a música. O bom de Kokiri é que não fica a noite lá. Então é tranquilo. Lá o tempo não passa, então... Beleza. Aqui a gente tem que encontrar... Se eu não me engano chama Lost... Opa garoto. Chama Lost Woods lugar. Ele fica aqui em uma das... E uma saída aqui de Kokiri. Aqui. Aqui está. É lá que ela vai estar. Isso mesmo. Lost Woods com essa musiquinha. E agora a gente vai passar por um labirinto enorme. Onde a gente vai ter que encontrar... E eu lembro que não é por aqui. Ou é por aqui. Não, não é por aqui. O mapa, como vocês estão vendo, tá totalmente... Tampado. Se a gente errar o caminho, a gente cai em outro lugar. Então a gente tem que ir chegando perto assim. Ali não vai pra lugar nenhum. Beleza. Aquela coruja irritante foi embora. É realmente um labirinto aqui. Qualquer lugar errado que a gente entrar... Qualquer... Buraco desses que a gente entrar errado... A gente sai de Lost Woods. E volta pra Kokiri. Ó, quando a musiquinha está tocando... Quer dizer que a gente está no lugar certo. Temos que seguir a música. Opa, essa é a conta ali? É, não é fácil esse labirinto não. Beleza, encontramos. Temos que lutar com esse lobo? Ah, não, seu maldito. Sai daqui, sai daqui. Mano, isso tem que quebrar meu escudo. Meu escudo é de madeira, ele tem as unhas... Fortes aqui. Toma. Venha, 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 venha. Venha, louco. Nossa, ele dá uma esquiva louca. Toma, facada. Beleza, matamos o lobo. Abriu a porta. Nossa, eu nem lembrava que tinha esse lobo aqui. E agora a gente vai... Levar tiro. Que isso? O que está tirando? Vamos procurar aqui. Ah, tem esses bichos. Vamos passar por ele. E coletar umas rupias. Não, não, sem atirar, galera. Ai, filha da mãe. Estou perdendo o coração. É um labirinto esse lugar. Não é fácil. Não! Toma, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, entrou. Estamos quase saindo do labirinto. Não, não, sem... Beleza. Ai, não! Aham! Atira, atira nele, atira nele. Sai daqui. Vai, vai, sai fora, sai fora. Ah, isso não passa. Beleza, terminamos. Ela está aqui. Pelo menos eu espero que ela esteja aqui. Isso mesmo, ela está aqui. Vamos aprender a música. E agora ela vai ensinar. Essa música é bem legalzinha. É uma das mais legais do jogo. Se bem todas são legais, né? Vamos lá. Agora a gente sabe tocar a música. E sempre que a gente fizer essa sequência, ele vai entender que é a música e vai pedir pra gente se a gente quer falar com ela. A gente não quer, ela está ali atrás. Também não quero falar com você, não. Sempre que a gente tocar essa música, vai transportar a gente pra cá. Agora que a gente já fez isso, a gente já pode ir lá pra aquela montanha. Porque lá a gente vai encontrar a segunda pedra. A gente precisa de três, né? Como... Ah, aqui tem uma escadinha. A gente precisa de três, como a Zelda falou. Aqui tem alguma coisa secreta. Vamos recuperar a nossa life. Vamos lá, recuperem a life. Aí, beleza. Esse é uma das... Tem várias dessas... Dessas passagens onde você pode recuperar a life e pegar uma fadinha pra você. Com essa fada, você pode recuperar a sua vida toda. Só que pra pegar ela, você tem que ter um... Como é que eu vou falar? Uma garrafa, né? Uma garrafa não. Um frasco. Esse frasco a gente só consegue... Mais pra frente. Vamos entrar em qualquer lugar aqui pra sair de Lost Woods. Não, vamos entrar em um lugar... Vamos entrar no lugar certo. Beleza. Qualquer lugar deu certo. Vamos sair de Kokiri. Ó, que doido esse ataque que ele dá, ó. E vamos... Para Kakariko Village. Onde a gente vai ter acesso à montanha. Tá noite aqui. Beleza. Até chegar lá, já tá de dia. Eu vou dar uma corrida no vídeo pra vocês não ficarem entediados aqui de ver eu correndo. Beleza, galera. Já tô aqui do lado. Vamos entrar agora no vilarejo aqui. Já até ficou dia. E vamos ver. Beleza. Kakariko Village. Aqui a gente... Aqui é um lugar muito legal do jogo. Tem essas galinhas. Depois a gente tem que levar as galinhas... Depois? Vamos levar agora. Vamos pegar as galinhas aqui. A gente tem que pegar... Eu não lembro quantas são. Eu acho que umas 10. Sei lá. E guardar elas em um lugar lá pra ajudar uma menininha. Deixa eu jogar aqui. Beleza. Vamos ver quantas são. São 6. Aqui a gente já tem um. Coletamos mais um. Deixa eu ver se diminui a quantidade. Beleza. Faltam 5. E a nave já tá me estorvando aqui. Vamos coletar as outras. Antes eu tenho que achar. Tem uma ali. A gente precisa de outro... Outro... Cuco, né? Outra galinha. Pra pegar aquela. O legal é que a gente pode... Mandar um fight na galinha. E ela fica louca. E fica querendo... Matar a gente. Deve ter uma por aqui, se eu não me engano. Deixa eu guardar o escudo. Aí, beleza. Não, não tem aqui, não. Acho que deve tá mais pra lá. Faltam 5, né? Ah, tem uma nessa caixa. Ah, sabia. Vamos pegar ela. Vem aqui, galinha maldita. Vem. Beleza. Com essa aqui, a gente vai pegar aquela outra. A gente tem que dar a volta aqui. Ela fica mandando pena pra tudo quanto é lado. Porque quando a gente dá um pulo... Ela dá um rasante. Olha só. Aí a gente joga ela lá embaixo. Pega essa. Beleza. Vamos levar essa. Pronto. Fica faltando 4. A gente pega esta que a gente usou. Venha pra cá, galinha. Não fuja. Não fuja. Beleza. Com essa, a gente vai pegar outra. Nossa. Tá mandando pra tudo que tá lado. Pegar aqui outra. Cara, tomara que eu consiga. Foi. Aí, beleza. Não, não. Chega. Ah. Ainda bem que tem escada aqui, hein. Se não tivesse... Vamos tacar ela pra lá. Isso. Cadê a que tava aqui? Aí, aqui. Vamos pegar essa e tacar pra lá também. Faltava 4. Faltam 2. Agora, ó. Já tem uma ali em cima. Já peguei umas rupias. Tem um buraco aqui em algum lugar, mas eu não vou cair, não. Vamos subir e pegar a que tá ali em cima. Nossa, que sol. Vem, galinha. Vem, galinha. Se eu... Eu não sei se eu tô fazendo as contas direito. Vamos ver. Pera, quantas? Outros 2, é. Ué, peraí, mas eu joguei mais uma. Será que ela caiu dentro do poço? Deixa eu ver se ela andou pra cá, não. Aqui ela. Vem aqui, galinha. Aí. Beleza, só vai faltar uma agora. Já tá ali. E é muito importante você fazer isso. Porque se eu não me engano, ela te dá um frasco. Que é aquele frasco que eu mencionei agora há pouco. Que vai... Que vai ser fundamental pra gente... Vai, a gente vai precisar pra várias coisas desse frasco. Tomara que ela esteja aqui exatamente. Aqui está. Vem aqui, galinha. Maldita. Nossa. Aqui o carinha... Aqui o link é levinho, né? Beleza. Aí, joguei dentro, cai fora. Aí, beleza. Completamos. Ela já tem os seus cucos de volta. Beleza. Ganhamos o frasco vazio. Que a gente vai usar pra muita coisa. Agora que a gente já tem o frasco, a gente não vai usar ainda o frasco. A gente vai deixar guardado. A gente vai usar agora esse bilhete aqui. Essa carta que a Zelda deu pra gente. Como é que serve ela? Pra deixar a gente passar. Pra gente subir na montanha. Porque esse carinha não deixa a gente passar. Então a gente pega e mostra pra ele. Toma aqui, ó. A princesa deixou a gente passar, então deixa a gente passar. Beleza. Agora a gente tem acesso à montanha. E vamos começar a nossa aventura em direção à segunda pedra. Beleza. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo, que já ficou bem longo. E a gente volta na próxima com a aventura. A continuação dessa aventura. Se você gostou do vídeo, clique aí no gostei. Se você gostou bastante, favorite. Para ajudar aqui na divulgação. Deixe seus comentários aí também. Se você é novo aqui no canal e está assistindo um vídeo do 9 games pela primeira vez. Não esquece de se inscrever. E beleza. A gente volta na próxima com mais Zelda Ocarina of Time. Falou.